É o seguinte, esse daqui é um vídeo muito importante, muito importante, mas desculpa se eu tô meio escuro, mas é que não tem jeito, eu até tentei colocar alguma coisa aqui, mas não deu muito saco não, não deu muito saco não, enfim, o que que eu queria falar aqui pra vocês hoje? Ahn, o título pode ter assustado vocês, mas é isso, será o fim do Free Fire nesse canal? Isso não vai ser, não vou ser eu que vai ter esse título, vão ser vocês, sim, vocês, vocês vão decidir se o Free Fire continua nesse canal ou não. Eu queria que não continuasse, por quê? Calma, já vou explicar. Cara, eu simplesmente tô cansado, simplesmente cansado de jogar Free Fire o dia inteiro, sério, eu tô realmente cansado. Isso já tá há um bom tempo aqui nesse canal, na verdade não é um bom tempo não, acho que tá há um mês, dois meses. Nos últimos dois meses, eu tô começando a cansar de ficar de jogar. Cara, eu, tipo, cara, eu tô perdendo a vontade, agora. Porque eu não consigo melhorar esse jogo, não consigo, em nenhum momento, não consigo. Eu jogo esse jogo há três anos, olha o jeito que eu jogo. Eu não jogo bem, eu sei que eu não jogo bem. Ah, mas tem uma vez que você joga bem. Não, eu não jogo, eu não jogo bem. Eu sei que eu não jogo bem, tá? E, hoje em dia, o Free Fire, ele tá sendo... ele tá num cenário muito competitivo. Ou seja, acho que vocês lembram aí da história do Piozinho, né? Porque ele saiu do Free Fire, né? Um tempo atrás. Foi porque, simplesmente, o Free Fire entrou em um cenário muito competitivo. E o Piozinho, ele é muito da zoeira, assim, então, ele começou a perder view e tal, a perder inscrito e tal. Isso, eu sei que isso não tá acontecendo comigo, né? Só o negócio de view, assim. As views não dá um... não importa, até porque o... É, eu só tenho... Eu tenho, acho que, 60 e poucos de inscritos que eu acho nesse canal. Eu tenho 60 e poucos de inscritos nesse canal e, às vezes, tipo, não chegam a 20. Eu sei que, tipo, o view não é importante, assim, pelo menos, não antes dos meus inscritos, né? Mas, mesmo assim, eu... É... Quando vocês não veem o view, eu compartilho pra caramba, viu? Sério, eu compartilho... Outra vez, eu compartilho no Facebook, no... É... No estado do Facebook, né? No estado do WhatsApp também, eu publico no Instagram de eu expando. Ou seja, publico em três redes sociais diferentes. Publico em três redes sociais diferentes. E, mesmo assim, elas não chegam a 20. Tem umas que não chegam a 10. Ou seja, eu... Basicamente, entendo que vocês não estão gostando do conteúdo de faturidade que é nesse canal, né? Então, o que que eu tava pensando em fazer? E, como eu disse antes, não vai ser eu que vou escolher. Vão ser vocês. Porque vai ser baseado em enquete de novo, tá? Vai ser baseado em enquete de novo. Que nem, basicamente, foi pra mudar o conteúdo do... Do vlog, aí foi pra desenho, entendeu? É, basicamente, nesse estilo. Eu quero que vocês escolham entre as seguintes opções na enquete, tá? Vai ser... Troca o conteúdo do... Quer dizer, a primeira opção vai ser pra eu trocar o conteúdo desse canal para jogos variados, tá? Não ser só de Free Fire. Pode ser que o Free Fire continue, mas, tipo, não vai ser o foco, entendeu? Aí eu vou estar pra outro jogo, né? E, por enquanto, vai ser só de celular mesmo, até porque eu não tenho computador por enquanto. Então, aí seria outros jogos variados, né? Aí eu não ia trazer só o Free Fire pelo canal. A segunda opção é pra eu mudar de canal, basicamente, né? Vocês, basicamente, sabem que o... O... O Lock Arts, né, agora, é um canal de desenho, né? E ele só tem 20 e poucos inscritos, né? Ele só tem 20 e poucos inscritos. E como isso aqui tem mais, eu tava pensando em, tipo, como eu quero tirar o... Eu quero sair um pouco de Free Fire pro canal, tá? Eu não vou, basicamente, escolher o Free Fire no meu celular. Eu vou continuar entrando, assim, pra conseguir compensar gratuito, enfim, enfim. Mas eu, basicamente, não quero trazer ele aqui pro canal, porque... Sim, é por isso que eu tô falando, viu? Baixa aí também, que... Que, cara, eu não sei jogar. É isso. Eu não sei jogar bem. E aí eu... Aí é bem difícil mesmo, tipo... Quando é pra trazer boi, tipo, é muito difícil, sabe? Hoje mesmo eu acabei de fazer boi ali no Moto Clássico. Mas, enfim, no Moto Clássico ele também ocorre uma vez a cada 20 tentativas, entendeu? Ou a cada 50, sei lá. Depende do dia... Do... Como é que eu tô, né? E... Essa vai ser a segunda opção, Que é eu mudar o conteúdo desse canal, né? Aí, se você escolher essa, tá? Vai ter mais uma enquete. Enfim, voltando aqui. Eu... Aí a segunda opção vai ser pra eu mudar o conteúdo desse canal. Ou seja, como esse daqui tem mais inscritos, Eu tava pensando em, basicamente, Pegar o conteúdo de desenho que eu publiquei lá no Lock Art E passar pra esse canal aqui. Aí esse canal ia ser o de desenho, tá? E eu, basicamente, ia excluir aquele ou deixar de lado. Aí eu não ia postar vídeo mais naquele canal, entendeu? Aí só os conteúdos de desenho eu ia postar nesse canal. Tipo, aquelas compras que eu fiz, os desenhos e tal. Que eu... Que eu tô fazendo e tal. É... E é isso, entendeu? Aí, basicamente, é daqui. Deixaria ser um canal de Free Fire e fazer um canal de desenho. Essa é a segunda opção. Porém... Aí, se vocês... É... Marcarem essa... Se essa opção ganhar, vai ter mais uma enquete que eu vou fazer. Tá? Vai ter mais uma enquete que eu vou fazer. Que vai ser... Ou eu excluo os vídeos de Free Fire desse canal. Todos. Todos os vídeos de Free Fire desse canal. E só deixo os de desenho, né? E aqueles vídeos... Aqueles cover inicial do canal, né? É... Aí eu, basicamente, tiro todos os vídeos do ar de Free Fire do canal. Essa vai ser a primeira opção. Depois, vem a enquete do... Pra eu mudar o conteúdo de desenho do outro canal pra isso. Entendeu? E a segunda opção. Né? Dessa... Dessa outra enquete. Vai ser... Pra eu... Pra eu deixar... Os vídeos de Free Fire desse canal aqui. E começar a postar os... Os... Os de desenho, tá? Aí essa vai ser... A segunda opção da... Outra opção da enquete. Entendeu? Eu acho que ficou meio confundo, mas eu acho que vocês entenderam. E bom... Essa foi... Esse foi o meu plano, né? É... Minha sugestão pra vocês. É... Eu espero que ganhe mesmo de eu passar desse... Os vídeos do outro canal pra esse e excluir o de Free Fire desse, né? Mas se vocês não quiser que eu excluo, também tem a opção lá, vocês podem marcar, tá? Lembrando, lembrando, essa enquete vai ser feita no Instagram, tá? Eu vou postar os mesmos stories do Instagram, que vai ter as enquetes, no Facebook. Porém, as do Facebook não contam no Instagram. Então, o que... O que vai contar vai ser do Instagram, tá? Então, quem for votar no Facebook, vote no Instagram também. Porque é mais... Porque é lá que eu vou estar... É... Verificando, né? É lá que eu vou estar... É... Confirmando, né? Que você votou. Então, se você votar no Facebook, não vai contar, tá? Então, é muito importante que você vote no stories do Instagram, tá? Bom, pessoal. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, não esqueça de deixar o seu like. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Compartilha o vídeo pra mais pessoas possam conhecer o meu trabalho. Meu canal de dezembro vai estar na descrição do vídeo. Se inscreve no Facebook, segue no TikTok, beleza? Nossa, o vídeo ficou com 10 mil... Meu Deus, achei que ia ficar com 10 mil... Mas, enfim... Não dá pra dar nada. Mas é isso. Então é isso. Até mais. Tchau!